O que é que eu me especializei na vida? Em método. O que é que eu mais invisto dinheiro na minha vida? Experiência. O que é que as pessoas querem? A energia de alguém que não para. Ou seja, se você tiver essas três coisas, você pode chamar do nome que você quiser, vai vender. E aí você passou por um problema, você já está habilitado para ajudar. Passou pelo problema de depressão, está habilitado para ajudar. Passou num concurso, está habilitado para ajudar. Por que a nação, alguns milhares de tolos na nossa nação, vivem zombando quando eu falo que aprendo algo e ensino imediatamente? Eu não ensino em 24 horas ou no outro dia, eu ensino imediatamente. Tem um negócio químico no cérebro chamado CREB1. E se você estudar um pouco de química, você vai ter o maior respeito pelo aprendizado. É um cimento. Se você não reter isso através do transbordo, ou seja, não realizar por alguém, você não chega no ápice do aprendizado. Eu não faço parte do transbordo, mas eu vou ter o maior respeito. Eu não sei. A CIDADE NO BRASIL